Eu sempre tive de certinho Cai na real, a mamãe é a melhor divisora que conhecemos O que vamos fazer com o que sobrou dessa rosquinha? Acho que devemos limpar isso É, a mamãe vai ficar uma fera se vir isso Olá, alguém pode abrir a porta pra mim? Minhas mãos estão cheias e não alcançam a maçaneta Pronto mamãe, onde você estava? Eu estava na vizinha ajudando a senhora Simmons a fazer umas rosquinhas E trouxe estas pra vocês experimentarem Minha nossa, que bagunça O que houve aqui? Sabe, é uma boa pergunta Não é mesmo, Mimi? É sim Está parecendo um monte de migalhas de rosquinhas Mas poderia ser qualquer coisa Esperem um pouco, foi nesse prato que eu deixei uma rosquinha na cozinha Acho que me devem uma explicação Música Música Música